Música Hey pessoal, eu sou a Ellie e sejam bem vindas a mais um vídeo do jogo mais amado aqui no canal Star Stable Online Bom pessoal, eu entrei aqui no jogo depois de um bom tempo Quem tava jogando na minha conta era a Dona Vivian, era a minha mãe E eu entrei com um equipamento de Halloween, eu não fui nem um dia no Halloween Bom, eu entrei, olhei pra isso aqui e falei, o que é isso aqui? O que é que tem um furacão? Eu olhei no mapa, tem a estrelinha de evento e eu cheguei à conclusão de que essa é a entrada pra gente ir lá pro Halloween E aí eu lembrei, hum, eu não entrei nenhuma vez, eu não fiz nada, eu não fui pra lá Então vamos Galloper's Keep Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Gente, em algum momento desse vídeo talvez a minha câmera pare de gravar e isso é um problema Bom, é o mesmo lugar de todos os outros anos, pelo menos dos últimos anos Interessante, é interessante, mas eu tenho muitas críticas Porque quando que eu não tenho críticas, né? Eu sei que a gente tem que trocar esses cristais aqui E eu não sei quantos que a gente tem que trocar São cinco por um presente E eu também não faço a mínima ideia de como é que a gente consegue Aparentemente é fazendo corridas, né? Por aqui Não é com você Talvez essa corrida aqui Meu Deus do céu, vamos lá Ok Que críticas que eu ia fazer, aproveitando que a gente tá fazendo essa corrida aqui Eu tenho quase certeza que eu já participei de Halloween no Star Stable Onde a gente ainda não tinha esse lugar E a festa de Halloween mesmo, ela era basicamente espalhada pelo mapa de Jorvik inteira E eu gostava mais Tipo, claro, dá mais trabalho pra equipe do Star Stable fazer isso, dá Só que eu gostava mais porque Era mais interessante você ver Jorvik Que a gente tava acostumada a ver Toda comemorativa com Halloween Do que ver Jorvik totalmente normal E se você quer uma coisa de Halloween Você precisa ir pra outro lugar, sabe? É a minha opinião, gente Minha opinião Pegou Não Salta Deu Deu O que a gente faz? É pra descer? Tá bom Ai, vai pegar de novo Ui, deu Tá Passar por baixo Ok Eu já sonhei com uma porra desse jeito, hein Eu já sonhei Tá Voltamos pro Luz Negra Neve Ah, eu lembro disso Eu acho que teve um ano Que eu fiquei presa nesse negócio aqui Tipo, eu não conseguia de jeito nenhum Mas eu acho que dessa vez eu vou conseguir Porque o Star não faz nada muito difícil Beleza Tinha um buraco ali que eu não percebi Tem outro buraco aqui que eu também não percebi Ok Dois minutos de corrida Ok Até agora tá bem suave Ah, e já vai acabar Acabou Com quem que eu pego O XP Da corrida Se não é contigo Tem outra corrida aqui Aí tem o negócio da abóbora O que que é isso aqui? Ah Eu tô fazendo uma abóbora Dá pra trocar por essas roupinhas aqui E esse ano Não dá pra gente ter Essa abóbora pequena Ano passado Eu lembro que eu Nossa Eu fiquei até bem no final do ano Eu queria demais Essa abóbora E eu tenho ela hoje Tipo, gente A minha mãe comprou ela Porque Você também consegue comprar ela Como um pet Mas Ah, e é em Golden Hills Dá pra você pegá-la Ah, tá É a corrida de Scarecrow Hill É a famosa Corrida da Maçã E Eu achei injusto Que eles tiraram A corrida da maçã Do nosso Daily De corridas Pra colocar só no Halloween Eu não curti muito Porque eu gostava De fazer a corrida da maçã E ela tá sem som Ela tá sem música Ela só tá Com É Somos de fundo Deixa mais assustador Ah Eu tô com 5% de bateria Na câmera e no microfone Gente Pra quem não sabe Ah, isso aqui que eu peguei Pra quem não sabe A minha câmera e meu microfone São a mesma coisa Porque eu uso o celular Aquelas aí Eu sou uma super youtuber Tá, gente Minha câmera é tal Mas meu microfone é tal Eu uso o cacete Se parar A gente vai ficar um pouquinho Sem som Até eu voltar O que será péssimo Mas eu tô quase acabando Aguenta Câmera e microfone São o que mais usam Bateria Mas eu também decidi gravar Quando eu já tava com 18% Então foi uma péssima ideia Eu não vou cair Vai, Cream Beleza Conseguimos Ok, voltamos Eu não sei se eu vou conseguir Ficar olhando pra câmera Porque agora ela tá aqui E antes pra mim Ela tava aqui em cima Eu tive que mudar Oh, caramba Ela tá vendo Eu fico olhando pra cá Eu tive que mudar O ângulo do celular Porque agora Ele está no carregador Mas vamos continuar Ok Terminamos Essa corrida aqui E Então, né Eu achava Que era pra eu ganhar Uns negócios Que eu não tô ganhando E eu preciso descobrir Como que eu faço Pra ganhar Aqui Eu saio, né Eu queria só saber O que que era Eu não queria exatamente Entrar Basicamente A gente tá Em Golden Hills E aí tem uma trilha Assustadora Pra fazer É isso Tem alguma coisa Pra fazer Nessa trilha Ah, lindo É a minha tela Ou é o meu mouse Ou a minha tela Tava bugada Agora eu vejo Ah, o meu mouse Perde Tá cá Eu tô indo certo Devo tá Não tem mais aquelas luzinhas Não tem mais luzinha Eu não sei Pra onde é pra eu ir Mas Temos efeitos especiais Então Eu devo tá indo certo Mas eu vou morrer, gente Eu posso passar agora? Ah, tem um cristal ali Vocês vão deixar eu pegar o cristal, né Ui, deixa eu pegar o cristal Ele sumiu Ele veio pra mim Beleza Tá Eu continuo pra cima Tem tantos caminhos aqui E não tem nada indicando Qual exatamente É o caminho certo Que eu fico tão confusa Que eu fico tão confusa Olha Olha, tá chovendo Olha, logo logo O Stardustable vai Sim Eu acho que é pra cima, hein Eu acho que logo logo O Stardustable vai sim Colocar chuva e Outras coisas No jogo Ok Olha, que urso bonito Ou era bem pior antes Será que ele ataca nós? Não, né Ah, ele ataca nós E tem outro aqui Que lindo Tem mais dois ali Vai ter o que? Três ursos correndo atrás da gente Não, só tem Tá, só tem um Como se isso fosse bom A gente basicamente deu a volta Tem uma placa aqui É um bagulhinho de morcego É pra descer agora? Ah, e aqui eu finalmente volto Foi por onde eu vim Bora Escapei Da segurança Certo Ah, o meu cavalo ganhou Sem XP Eu ganhei Já tenho quatro Dessas coisinhas aqui E eu preciso saber Como que eu ganho Mais um, né Pra Trocar por alguma coisa Talvez não aqui Em cima tem o Thompson Aqui embaixo tem umas lojinhas Pra cá O que que a gente tem? Ah, a gente tem cavalos Ano passado eu queria muito A Pumpkin Que é essa Ego aqui Mas, sei lá Esse ano eu já Mhé Mhé E aí eu acabei comprando outro cavalo No lugar dela E hoje a gente tem Esse cavalo fantasma Que é muito interessante É muito bonito De verdade É um modelo de quarto de milha Com os ossos E ele fica um cavalo bem bonito Quando ele não tá assim Porque é tipo uma forma mágica dele E pelo que eu vi Ele tem uma forma normal, né Quando ele não tá assim esqueleto E aí ele fica muito bonito Eu achei muito interessante O cavalo do Thompson Que agora tá bem mais barato O Winfell O Winfell Hoje em dia Todo mundo acha ele feio, né Porque ele é o modelo antigo do Shire E aqui a gente pode comprar pets E só pets Ah, é porque Eu acho que não aparece pra mim a abóbora Porque eu já tenho abóbora Então não vai aparecer Pra eu comprar ela Tem uma coisa aqui Eu consegui até lá Consigo Não tinha essa parte aqui Da última vez O que é aqui? Tá Eu tenho quase certeza Que eu sei o que é Não Tô rindo arrependimento Tá O que eu tô fazendo aqui? Eu preciso muito lembrar Como que eu volto Eu odeio Esse tipo de coisa Eu odeio me perder Eu jogava um jogo Que chamava Dream Chronicles Que ele tinha labirindos Que eu me perdia Vamos lá Biboca diagonal Não? Não é assim que funciona? Nem desse lado? O que é pra fazer Extra Stable? Porque não tem nada aqui Eu achei que tinha uma pessoa ali Mas é a sombra da porta O mapa fica todo preto, né? Pra você entrar em desespero Tem a saída E tem mais umas Dá pra ir? Não Se não dá pra ir na clássica Não dá pra ir em nenhuma, né? Ou eu vou ser idiota De tentar ir em todas? Vou Vou porque eu sou Eita Eita Ué Aquilo foi interessante Mas não dá pra entrar Olha isso, gente Tem uma luz Tá bom, né? Não tem nada Pra fazer aqui dentro Vamos ver se tem alguma coisa Pra fazer no resto da ilha Ah, era Era essa luz aqui Que eu tava vendo Ali por dentro Coisas flutuando Igual Pandora Ah, não dá pra gente Passar pelo meio Desses galhos aqui, não O que o mapa mostra Que não tem nada Mesmo Nem ninguém Vamos ver É Bom Acho que é isso Esse ano, né? Eu não entendi direito Como que eu vou ganhar Mais daqueles cristais Eu só tenho quatro Dessa vez É Tem uma coisinha aqui Do Galloper Thompson A gente ainda tem O H&M Que ainda tá acontecendo Save Galloper Thompson São todos os lugares No mapa Que a gente pode ir Legal Legal Ok Ah, por que que diz Que a gente tá aqui? Na verdade eu tô aqui Se eu andar Eu vou aparecer Em outro lugar No mapa de Euriki Porque assim A gente sabe que Eles usam As mesmas coisas, né? Ou os mesmos arquivos Na verdade Só que Eles colocam Tipo tudo por cima E É É uma coisa bem doida Por exemplo Ó, agora eu tô em outro Eu tô basicamente No mesmo lugar É A gente tá basicamente Por cima do mapa Não tem nada Pra fazer aqui, né? Eu não tenho O suficiente Pra trocar E eu teria que ver Em Lá em Euriki Como que eu faço Pra ganhar Eu já fiz essa trilha Não gostei dela Bom Eu acho que é isso Eu acho que esse É o Halloween Esse ano Eu tenho Uns equipamentos aqui Que É de Carnival 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 Que evento foi esse? E eu tenho Muito dinheiro Então eu preciso Comprar alguma coisa Vamos aproveitar E comprar Alguma coisa Que eu queira Aqui no shopping online O que que eu quero? Eu tava muito querendo Saddle pads Talvez amarela Talvez azul Talvez 9 mil A gente acaso tá tudo de uma vez Porque ela é esperta Essas celas Novas São muito lindas Só que eu não sei Se eu quero Uma cela western Ainda mais uma cela Que custa 10 mil Vai todo Meu dinheiro Tem alguma roupa Que eu queira? Tipo Não Não sei se eu vou usar Ah Eu tava precisando De calça Branca Tava sem calça branca Definitivamente Como isso tá me irritando Vamos pra casa E lá a gente vê Porque essa música Tá me irritando E o halloween Atualmente Não é mais Uma época do ano Que eu goste No easter stable Eu tô presa Tá Consegui Isso aqui tá mais legal Que lá dentro Isso tá mais legal Que lá dentro Tá Nossa O que que aconteceu Com o céu? Temos mudanças De clima No easter stable Geralmente tá um sol Que Deus Sério que temos Hoje o dia tá nublado Eu amei Ou isso é bug Mas se for Dia nublado Eu tô apaixonada Parabéns Bom Vamos dar uma parada Aqui em Mornan Só pra eu Ver o que que eu quero comprar Porque lá dentro Tava me incomodando Eu preciso muito De uma calça branca Agora Qual é a melhor Calça branca? Tipo Dessas aqui Só vão mudar O cinto Mesmo Vamos dar um zoom Aí tem cinto verde Cinto Eu gostei do cinto laranja Eu acho que o cinto laranja É interessante Deixa eu ver Essas aqui atrás Ela é legal Tem mais Essa é bege Essa aqui é bem Bem gostosa Ah não Não gostei Aqui atrás não E essa aqui é bem velha E bem feia Essa eu acho que eu já tive Bom Eu quero alguma coisa Né Não Newest Oldest Essas aqui são as mais novas Então eu acho que eu vou ficar com essa laranja aqui Até que ela dá um charme E cinza Deixa eu ver Se tem alguma coisa Preta Vermelha Aquelas né Laranja Esses dias eu vi um bolote de laranja Muito incrível Na vida real mesmo Eu queria muito comprar O Ibarian Style A calça do Ibarian Style E eu não sei porque eu acabei não comprando Só que eu acho que no momento é mais válido pra mim Uh Isso é bonito hein Nossa Isso é bonito Deixa eu ver 5 de reading 3 de command 3 de jumping 535 Ô Deus Eu gostei tanto disso aqui É marrom? Tá na seção do marrom? Tá na seção do marrom E é 6 mil hein Alço ela Eu preciso de uma calça branca Mas isso aqui é muito bonito Com uma outra blusa então ficaria mais legal Vamos colocar isso aqui Em você Só pra ver como é que fica Olha Ficaria Na minha humilde opinião Fica bom E essa Claro que fica também Tá Eu vou comprar a branca dessa vez Porque a outra é até mais barata E eu não sei quanto que eu vou conseguir juntar 9 mil de novo Então a gente compra a branca Agora Porque é importante E eu tô com 1 mil Não dá pra fazer nada com 1 mil reais Com É Shillings Ok Agora a gente poderia saltar o H&M Event 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 Sei lá Quanto faz Deixa eu ir pra casa Eu tô morando na Aveniria agora E E é isso aí pessoal Gente o Crimson Winner Ele parece demais Com a Good Luck Que eu tô montando na Ípica Eu tô montando ele justamente por isso Ele tem a mesma cor que ela A mesma cor que ela Bom pessoal Muito obrigada por assistir Esse foi nosso vídeo de hoje Eu espero demais que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho Pra receber as notificações De vídeos novos E é isso Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E Tchau Tchau Tchau